Policiais da Força Verde Ambiental fizeram uma grande apreensão de pássaros hoje em Rolândia. Ao todo, foram 18 pássaros nativos, 11 canários terra, 2 bigodinho, 2 coleirinha e 2 sangue de boi e 1 trinca-ferro. Os animais eram mantidos em gaiolas nessa casa que fica na rua Dom Pedro II. O proprietário foi autuado criminal e administrativamente. Além da criação ilegal, o homem faz o comércio de jogo de azar, o que está proibido por lei. Isso a apenas alguns metros do 15º Batalhão da Polícia Militar. Cabo Carmona, da Força Verde, fala sobre a ocorrência. Está fazendo o patrulhamento na região de Rolândia e percebemos as gaiolas na residência do cidadão aqui. E, feita a abordagem, foi constatado que ele tinha alguns pássaros silvestres em cativeiro sem licenciamento do órgão ambiental. Posteriormente, então, nós fizemos a apreensão e vai ser lavrado um termo circunstanciado e encaminhado ao fórum para que ele responda pelos seus atos. Cabo, além disso, ele vai ter uma multa a pagar? É, provavelmente o juiz pode requisitar a que o IAP também faça a autuação. No momento, a Polícia Ambiental não está autuando, mas nós estamos fazendo a parte criminal. Então, vai depender do juiz. Se o juiz determinar que seja feita a multa, tudo bem. Se não, vai só o termo circunstanciado, vai responder penalmente. Qual o crime esse senhor está praticando? É, manter animais da fauna silvestre em cativeiro sem licenciamento do órgão ambiental. No caso, as aves, né? A maioria é canário-terra e bigodinho, coleiras. Então, ele vai ser responsabilizado. Ele cria também galinhas aqui em seu quintal. Isso é permitido? Olha, os vizinhos aqui reclamaram com a gente em questão de mau cheiro e nós orientamos a que eles procurem vigilância sanitária. Alguns já disseram que foi procurado e não foi tomado providência e nós orientamos a procurar o Ministério Público diretamente. Em relação aos animais, qual é a destinação deles agora? Bom, esses animais a princípio vão para Londrina e provavelmente vão para o Cetas, que é um centro de readaptação da vida selvagem, em Mauá da Serra, para ser liberado posteriormente. Cabo, denúncias da população em relação a esse tipo de crime são bem-vindas. Qual o telefone da Força Verde? Bem, quem quiser denunciar pode ligar no 33417733, que é da segunda companhia em Londrina, ou no 0800-643-0304. Policiais da Força Verde acionaram a polícia militar. Uma viatura foi até o local e fez o termo circunstanciado por causa da prática ilegal do jogo do bicho.